Um país como Portugal, que lutou pela autodeterminação do Timor-Leste, que defende a autodeterminação do Sahara Ocidental, que defende a autodeterminação e a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, não pode deixar de defender a autodeterminação da Palestina e reconhecer o Estado da Palestina enquanto Estado independente. Um país como Portugal não pode deixar de fazer o máximo que pode para salvar vidas. Já houve luso-palestinianos assassinados durante esta guerra. Já houve luso-israelitas assassinados no ataque terrorista. Mas há ainda gente que podemos salvar. Há neste momento luso-israelitas que são reféns. E se ontem me encontrei com o Mikael Levi é porque o seu irmão tem pendente o processo de pedido da nacionalidade portuguesa. E há pelo menos mais quatro ou cinco outros israelitas que têm condições, segundo a lei atual, de serem portugueses. E nós sabemos que a dupla nacionalidade tem sido, apesar de tudo, uma ajuda a que estas pessoas sejam libertadas. O país que quis pôr Aristides Sousa Mendes no panteão não pode deixar da mais breve trânsito possível dar a nacionalidade portuguesa se as pessoas têm esse direito e assim podem ser salvas. O LIVRE fixou esta ordem do dia porque não nos pareceu aceitável que esta Assembleia fosse dissolvida, tendo já discutido outras guerras, como a invasão da Ucrânia pela Federação Russa de Putin, já duas vezes nesta legislatura e ainda nunca tendo tido um debate em plenária com toda a solenidade possível sobre o reconhecimento da Palestina como Estado independente e sobre um cessar-fogo imediato em Gaza, como tem pedido o Secretário-Geral Guterres.